A polícia prendeu um dos integrantes de uma quadrilha especializada em adulteração e roubo de veículos. Os detalhes com Bruno Fonseca. Pois é, Daniel de Oliveira, de 25 anos, era foragido da justiça, especialista em adulterar chassis de veículos. Ele foi autuado em flagrante na própria casa dele, no Zumbi, na zona leste de Manaus. Lá a polícia encontrou um carro que era roubado e uma moto que estava com chassi adulterado. Na hora do flagrante, a polícia encontrou Daniel escondido debaixo de um berço de bebê. Foi através de denúncia que o infrator foi localizado. Ontem nós recebemos uma informação de onde ele estaria e que teria também um veículo, um carro e uma moto. Esses veículos clonados. Chegamos ao local e constatamos que realmente havia dois veículos. Inicialmente a companheira dele disse que ele não estava no local, mas permitiu a entrada da equipe de investigação do DFV na casa. Lá não encontramos inicialmente o meliante, mas depois percebemos, a equipe percebeu que ele estava escondido embaixo do berço. De acordo com a polícia, Daniel fazia parte de uma quadrilha desarticulada em dezembro do ano passado, na Operação Trenó. No local em que ele estava, foram pegos também materiais que ele utilizava nos crimes, como kit para adulteração de chassi, celulares, documentação falsa. Ele responde a 10 processos por roubo majorado, respeitação qualificada e de adulteração de veículo automotor. Eu volto com você no estúdio. Em Parintins, a nomeação de um técnico de enfermagem para ocupar o cargo de assessor de imprensa na Câmara Municipal causou polêmica. Agora à tarde, a decisão foi anulada. A demissão da jornalista Mayara Carneiro do cargo de assessora de imprensa da Câmara Municipal de Parintins pelo presidente da casa, vereador Maílson Fonseca, do PSDB, e a nomeação de um técnico em enfermagem para substituir a jornalista, gerou uma onda de protestos em Parintins. As acadêmicas do curso de jornalismo da UFAM Campos Parintins criticaram a medida. Quando ele faz essa nomeação de uma pessoa que não tem nada a ver com a área, que no caso ele é técnico em enfermagem, a gente vê que eles estão desvalorizando a categoria de jornalismo. A lei complementar nº 12, barra 2013, diz que a função de assessor de imprensa do Legislativo Municipal só poderá ser exercida por profissional da área que apresente o registro ou diploma do curso de jornalismo. O presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Maílson Fonseca, está em Manaus para uma reunião com o escritório que cuida da contabilidade aqui do Poder Legislativo. Por telefone, ele disse que desconhecia a exigência do diploma de jornalista para o exercício do cargo de assessor de imprensa do Poder Legislativo. Na tarde de hoje, Mayara Carneiro reassumiu sua função no Legislativo. Ela disse que a vitória não foi sua, e sim da categoria. Então eu volto ao cargo a partir de hoje. Nós tivemos, com ajuda, com apoio da Universidade Federal do Amazonas, nós tivemos apoio de todos os jornalistas e profissionais da imprensa aqui do município de Parintins por essa causa. O curso de jornalismo da UFAM em Parintins foi implantado em 2007 e atualmente é coordenado pelo professor Renan Albuquerque. O período de matrículas de alunos na rede pública para o ano letivo de 2017 já começou. E olha, novidade é um aplicativo que deve facilitar o processo. Eduardo precisa fazer a transferência das filhas de outro estado para cá. E fila para ele é uma palavra fora do vocabulário. É que agora basta um celular para resolver esse problema. Com essa facilidade do aplicativo, com certeza me ajudou bastante. O aplicativo Matrículas Amazonas foi desenvolvido para ajudar no processo de matrículas e transferências. O objetivo principal das secretarias, tanto da Seduc quanto da SEMED, foi realmente facilitar a vida das pessoas e proporcionar realmente, com o uso da tecnologia, proporcionar esse conforto, essa facilidade e essa comodidade para a população. Com a novidade, as filas diminuíram. É que, por enquanto, mais de 44 mil pessoas baixaram o programa. Nesta escola municipal, por exemplo, onde estudam quase 1.600 alunos, as cadeiras estavam vazias. Eles buscam a internet, a web, o site da matrícula. E hoje nós estamos, assim, com o atendimento lento. Antes do aplicativo, os pais já tinham a opção de fazer o mesmo processo pela internet. A utilização da internet ou do aplicativo é apenas um adiantamento do processo. É que, depois disso, o pai precisa vir pessoalmente à escola trazer a documentação do aluno. Aí que está o problema. Muitos esquecem os documentos. Às vezes, o pai não tem em mão o documento da criança. Seja documento do registro ou seja comprovação de escolaridade. Caroline veio matricular os dois filhos em uma nova escola. Ana Letícia, de 7 anos, e Juan Lucas, de 4. Ela morava na estrada e agora se mudou para a Zona Leste. O problema é que ela esqueceu a transferência das crianças. Eu reservei a vaga aqui na cidade, mas eles estão pedindo a transferência da antiga escola deles. Não tem como eu ir lá hoje. Aí eu estou tentando resolver por aqui. Ver se eu consigo matricular eles e depois eu pego a transferência. Só lembrando que quem for utilizar a internet ou o aplicativo tem até três dias úteis para concluir o processo de matrícula junto à escola. Caso o prazo seja ultrapassado, o aluno corre o risco até de perder a vaga. Por isso, Rosilene trouxe todos os documentos da filha Vitória, de 7 anos. Vim tentar a transferência dela, né? Que eu não tinha conseguido ainda, mas agora eu consegui. As matrículas na rede pública de ensino começaram no dia 2 e vão até amanhã para quem é estudante da rede e quer fazer a transferência. O dia 13 será destinado para quem não estuda no ensino público e tem deficiência. De 14 a 20 de janeiro é o período para novos alunos. O dia 23 vai ser a data limite para quem deixou de resolver qualquer pendência. Esse ano, a rede municipal tem quase 47 mil vagas, um aumento de quase 3% em relação ao ano passado. No próximo bloco, procura de meninos entre 12 e 13 anos por vacina contra HPV é acima do esperado nas unidades de saúde. E nossos repórteres mostram o esforço das famílias dos detentos para levar mantimentos às unidades prisionais aqui na capital. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto